Quinta ao vivo Boa tarde a todos os ouvintes, todos que acompanham, telespectadores, a este programa Quinta ao Vivo, que já no seu oitavo ano tem a oportunidade de receber você aí na sua casa, no seu trabalho, você que está aí perseverando, você tem orado, você que tem acompanhado este programa desde 2009, quando surgiu a Rádio Menorá, e que hoje nós temos aí, desde 2011, com as imagens de um programa de rádio, que acabou se tornando aí um bate-papo edificante, um programa abençoado aí, que tem servido sim, para trazer muitos testemunhos e sempre compartilhando uma palavra, para que o corpo de Cristo possa ser ricamente abençoado pelas palavras do Senhor Jesus e por suas obras. Glórias a Deus, por mais esse momento, e inicialmente convido os irmãos a estarem abrindo suas Bíblias, no livro de Efésios, capítulo 5. E vamos começar aqui, nosso bate-papo, a partir do 22. Vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós maridos, amai, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa, santa e irrepreensível. Assim, sim, devem os maridos amar, sim, devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Oh, glória, que bênção, que realidade, né, tão espiritual que o Senhor nos traz aqui, nessas palavras, né, de Efésios capítulo 5, nesta epístola, que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, tremenda, porque aqui o Senhor deu a revelação e a inspiração para que é a verdade, né, da ordem, de como Deus quer, e como Deus quer abençoar, e como sermos abençoados, em relação ao matrimônio. Então, que a prosperidade, né, seja em todos os lares, né, mas, como diz a palavra, que sim, as mulheres sejam muito bem-aventuradas, né, tendo maridos amorosos, e que também sejam muito bem-aventuradas, se sujeitando e se colocando na posição como auxiliador idôneo. E, para falar nesse nosso bate-papo aqui, estamos aqui com um casal jovem, 20 anos, um casal que recentemente se uniu, né, perante a congregação, já são casados, né, no Senhor, e, inclusive, nesse casamento, né, houve já, né, um fruto, né, então esse casal já foi abençoado com uma criança, uma filha, e foi, assim, o arranjo do Senhor, para que nós pudéssemos compartilhar palavras tão, tão sábias, né, palavras tão, é, de realidade, de igreja, de igreja em casa, de como se forma a base, né, da igreja, que é nessa união, né, que é através do cabeça e de sua auxiliadora, que também, isso, obviamente, né, que abre, né, para em relação ao corpo de Cristo, como a igreja, né, como a esposa desse cabeça que é Jesus Cristo. Então, é tremendo, nós vemos que essa relação é muito importante para que haja, né, sucesso, sucesso, prosperidade, e que Deus possa estar realmente abençoando a sua casa, né, abençoando a sua igreja. Então, nós vemos, assim, como Deus tem nos oportunizado dentro de casa a exercitarmos o que é igreja, a exercitarmos o que é submissão, e exercitarmos o que é a relação com a autoridade. E que nós possamos, sim, termos discernimento hoje, nesse nosso bate-papo aqui no Quinta ao Vivo, para que isso sirva para nosso crescimento, né, porque a palavra, ela é viva, né, e eficaz, e ela, sim, ela é mais cortante do que qualquer coisa, e ela trabalha em mim aqui também, trabalha em você, mas o Senhor disse que ela é, sim, e pode nos abençoar, e nos abrir, né, o entendimento. Então, eu glorifico a Deus, porque nessa relação de submissão e autoridade, é que o Senhor se derrama nas nossas vidas, e assim o Senhor quer nos abençoar. E o Senhor quer prover tudo, em todas as áreas da nossa vida. Sendo que, muitas vezes, nós temos restrições. Talvez você tenha, eu como eu tenho, em muitas áreas, né, carências, necessidades, né, que ainda não fui liberto, mas estou perseverando. E você também aí. Glória a Deus. Que nós possamos seguir juntos nessa caminhada, nesse caminho perfeito e abençoado, que é o de Cristo. Então, nesse início, já abençoar aqui, né, a vida desse casal, né, nosso irmão Ernesto, a irmã Rafaela, pra estar aí dando uma boa tarde, né, inicialmente, e já compartilhar, né, do início da relação. Amém? O irmão Ernesto, primeiro. Boa tarde a todos os irmãos. Eu gostaria de pedir que o Senhor possa estar abençoando mais esse programa, e agradeço a Deus por, novamente, essa oportunidade de estar nesse compartilhar, nesse programa abençoado, que realmente, assim, vem sempre edificando a minha vida, né, quando participo e nas vezes que assisto, né. Então, eu glorifico ao Senhor e desejo uma boa tarde a todos. Boa tarde, irmãos. Que o Senhor possa estar abençoando a todos, né, que estão aqui assistindo esse programa. E queria que os irmãos, né, sejam bem edificados com, né, com a palavra de Deus. Amém. Amém. Eu gostaria já de seguir compartilhando aqui, né, em cima dessa palavra que o Senhor nos trouxe inicialmente, que realmente eu vejo, assim, o quanto ela é poderosa pra nos abençoar, né. Mas, realmente, assim, a gente tem que decidir pelo Senhor, decidir praticar, né, o que o Senhor nos traz nessa palavra, que é realmente maravilhoso, né. Às vezes a gente até compreende com facilidade, eu me recordo no início, assim, né, que eu comecei a participar dos grupos familiares, a palavra era bem clara pra mim, né. Eu tinha até facilidade de compartilhar e conversar sobre ela. Agora, quando eu me casei com a minha esposa, com a Rafaela, e a gente começou a ter uma vida realmente de casal, né, que até sinto, assim, de dizer pros irmãos que começou aqui em São Paulo, né, porque em Florianópolis, quando nós nos conhecemos, a gente tinha uma vida bem corrida, no qual a gente não convivia muito juntos, assim, diariamente, né. Coisas que o Senhor tá nos oportunizando aqui em São Paulo, né, através do nosso novo emprego, através da forma com que a obra anda aqui, né, a gente trabalha sempre um ao lado do outro, né. É uma benção, mas aí a gente tem a oportunidade de realmente praticar essa palavra, né, e ser abençoado por ela. Aproveitando, então, já nesse início, né, compartilhar, assim, já, irmão, como é que é essa relação de estarem os dois em casa, vivendo no dia a dia, né, e tendo, né, uma criança junto, e como é, o foco agora seria, como é a convivência em casal. Amém. É nessa hora que o Senhor nos expõe, né, porque não é fácil, né, não é fácil, assim, sem o Senhor até digo que seria impossível, e a minha esposa aqui ao lado, sem o Senhor com certeza nós não estaríamos mais juntos, né, porque Deus sabe, assim, da nossa inexperiência, né, como marido, como esposa, como pais, né, agora realmente essa convivência nos expôs um pro outro, as nossas fraquezas, as debilidades, a crença com que a gente entrou nesse casamento, nessa vida, né, e Deus nos mostrou que tava tudo errado, né, porque tava tudo como a gente queria, na verdade, no início. E quando as coisas passaram a se encaixar na forma que Deus queria, não agradou nenhum de nós dois. E aqui em São Paulo, assim, a gente teve essa oportunidade, né, de se conhecer mais, de conviver mais, e daí começou, óbvio, mais atritos, né, porque a gente conseguiu perceber, assim, que os dois queriam só receber, né, como Deus nos instruindo a palavra, isso ficou claro pra nós, e até há pouco tempo, eu tive a oportunidade, assim, de me libertar, assim, de uma coisa, em nome de Jesus, né, que vinha incomodando bastante, né, desde que a gente chegou aqui, Deus deixou muito claro a dificuldade que eu tinha de amar a minha esposa, de decidir amar ela, né, mesmo sabendo que o Senhor nos uniu, mesmo sabendo que ela era a esposa que Deus escolheu pra mim, a gente, disso nós nunca tivemos dúvida, né, e o Senhor sempre sustentou, assim, nosso casamento, mas eu sentia um bloqueio muito grande pra realmente amar ela, né, e aquilo não saía de mim, né, eu orei, eu conversava com o Senhor, mas foi só quando Deus realmente, assim, pediu que eu me exposse, que eu me colocasse em exposição no culto, né, que eu sentia aquilo sair de mim, logo após uma administração do seminário, do seminário Renovação da Mente, né, destruindo as fortalezas mentais que tá tendo aqui em São Paulo agora, nesse momento, e o seminário falou tudo sobre amargura, e desde que ele começou a compartilhar, o irmão começou a ministrar o seminário, o Senhor começou a trazer palavras e testemunhos, não me saía ela da cabeça, né, o Senhor só me mostrava ela e a grande amargura que eu tinha, a grande dificuldade que eu tinha de amá-la, né, e Deus, eu sabia que Deus queria isso de mim, mas não sabia como chegar, né, então depois de bastante sofrimento, depois de muitas tentativas frustradas da minha parte, né, de falar pra ela, inclusive em momentos de fraqueza, em momentos de sofrimento nosso, falar pra ela que eu ia mudar, que eu ia tentar ser mais amoroso, mas não era daquele jeito que o Senhor queria, né, porque a gente sabe que os planos do Senhor vão prevalecer, mas não era com a minha força, com o meu braço, então eu glorifico o Senhor porque Ele me mostrou que Ele ia fazendo o tempo dEle, né, e isso vem acontecendo, assim, de um tempo pra cá, e eu vejo, assim, a leveza que a nossa casa ficou, né, eu vejo que o Senhor realmente tocou naquele momento, assim, e pediu que aquilo acontecesse na nossa vida, aquela exposição, e eu me sinto muito mais leve, assim, nessa área, e glorifico o Senhor por isso. Amém. É, irmãos, é, foi bem difícil mesmo, assim, porque quando a gente chegou aqui em São Paulo, que a gente começou realmente o nosso casamento, né, porque como o Ernesto tinha falado, a gente começou a conviver praticamente 24 horas juntos, né, e lá em Florianópolis não, né, os dois trabalhavam fora e não ficavam em casa juntos. E aí começou os atritos, a gente, né, a gente, que nem ele falou, a gente só queria receber, não queria se doar, né, e como ele falou também do, quando ele pediu o perdão, né, que ele não conseguia demonstrar o amor dele, aí que a, que as coisas lá em casa começaram, depois de um ano e pouco, que as coisas começaram a ficar mais leve lá em casa. A gente começou a se entender, aí, e, mas, assim, é tudo, tudo pelo Senhor, né, porque sem Ele, eu acho que a gente também não estaria juntos até hoje. A gente já teria se separado, cada um para o seu lado, mas a gente tem, né, que ver que é o Senhor que nos dá esse amparo, o Senhor que nos, né, nos mostra o, aonde a gente deve seguir, os caminhos certos que a gente deve seguir, né, que é só pela palavra dEle. Amém? Aproveitar aqui, aproveitar e já perguntar aqui para a Rafaela, né, como é que é estar, né, longe do pai e da mãe. Amém. Foi bem difícil, né, estar longe, porque é a primeira vez que eu saí de perto do pai e da mãe, né, e acho que levou praticamente um ano para mim me adaptar bem aqui, nesse um ano, assim, foi difícil, várias vezes eu tentei voltar para Florianópolis, várias vezes o inimigo, né, tentou me tirar do caminho de Deus, né, do caminho que Deus queria que eu estivesse aqui, e, assim, foi muito difícil, porque a gente acabou várias vezes nós, entre eu e o Ernesto, discutindo. Então, a nossa relação, né, estava indo, né, Satanás estava conseguindo destruir. E aí, quando eu percebi realmente que eu tinha que buscar uma ajuda em Deus para conseguir, né, me libertar desse negócio familiar, né, que eu tinha que começar a minha vida agora, que a minha família era eu, o Ernesto e a Sara, né, e aí, nessa ajuda que eu tive com Deus, que eu consegui, agora, que eu consegui, né, me libertar disso. Claro, ainda estou em fase de, né, tenho que continuar buscando, tenho que continuar me alimentando, porque sei que, se eu parar, eu vou, né, Satanás vai querer entrar de novo. Então, eu não posso parar de buscar a palavra de Deus. Então, é como eu disse, foi difícil, mas com o Senhor tudo é possível, né. Vou dizer assim, eu tenho vontade de vê-los, mas não de voltar a morar lá, entendeu? Eu tenho vontade de visitar, né, que é o normal, mas morar, voltar a morar lá perto deles, não. Porque eu sei que aqui é o meu lugar, é onde Deus quer que eu esteja, né. Então, é isso. E nesse período, irmão, que o Senhor proveu aí, né, esse arranjo de crescimento espiritual, eu creio, né, para o casal, né, como é que foi, assim, para suportar? Amém. Foi só pelo Senhor, né, na verdade, porque é um momento bem difícil, né. Como eu falei, assim, a minha inexperiência, né, pela idade, pesava, né, de todos os lados, a opressão espiritual também, né. Às vezes, por falta de, realmente, de, às vezes, de consagração, às vezes, um ataque, realmente, aqui, pelo fato da opressão em São Paulo ser grande. Mas, para suportar isso, foi só com o Senhor, realmente, assim, eu glorifico a Deus, porque Deus deu essa experiência, assim, para mim, de ver o corpo dele agindo, né, que eu tive auxílio de muitos irmãos para trazer palavras de encorajamento, para, realmente, assim, a nossa situação chegou a tal ponto, né, que Deus me pediu, assim, que eu abrisse mão, né, da família para servi-lo, né. Eu senti, assim, naquele momento, assim, uma, de prova, naquele momento de fraqueza, né, que Deus queria, assim, ver o meu coração, né, e chegou a um ponto, como a Rafaela compartilhou, que ela fez as malas, né, na cabeça dela e chegou até a combinar, assim, para voltar. E ela me colocou naquela situação, assim, né, eu sei que não, na verdade, assim, não era uma maldade do coração dela, mas tinha um espírito, realmente, por trás dela para, que Deus estava usando para provar o meu coração. Então, chegou a esse ponto dela me falar, assim, eu estou indo, né, então, eu com a minha filha nova, com menos de dois anos, com minha esposa, né, fiquei meio abalado naquele momento, naquele primeiro impacto, mas as palavras que eu recebia de encorajamento dos irmãos, né, e eu sabia que aquilo não vinha de homem, vinha do Senhor, né, aquilo me manteve no Senhor, né, aquilo me fez, assim, eu focar no Cristo, olhar para o Senhor, e não me preocupar com os fatos circunstanciais, ao ponto de abrir mão, né, e eu compartilhei isso com a minha esposa no mesmo instante em que ela me anunciou, eu falei para ela que eu ficaria com o Senhor e que eu ia orar, né, e eu vi, assim, que realmente, naquele momento em que, não por mim, mas pelo Cristo que está dentro de mim, eu depositei toda a minha esperança e toda a minha força, olha, foi tudo para o Senhor, né, naquele momento. e naquele instante, assim, ela ficou firme, né, porque ela, Deus estava me provando, né, não ia ser tão fácil, então, ela ficou firme na segunda-feira, na terça-feira, e eu em oração e jejum, e falava para o Senhor e pedia para ele, dizia, Senhor, eu estou fraco, eu estou abalado, mas eu quero ficar contigo, independente de qualquer coisa. Eu pedia força para o Senhor, eu pedia graça para o Senhor, porque eu chegava em casa e a coisa estava feia, né, tinha provocação, tinha manipulação, a gente sabe que é o Espírito que ataca as casas, as famílias, né, e naquele momento, assim, que eu depositei toda a minha fé no Senhor, assim, né, ela não estava mais nem indo em grupos familiares comigo, né, ela não conseguia, e depois de dois dias, no terceiro dia, com aquela pressão, ela decidiu ir num grupo, assim, sem convite, eu não convidava mais, né, e naquele grupo familiar, assim, eu me recordo que o Senhor ali falou, né, através de um vaso, uma ovelha nova, recém-batizada, o Senhor tomou o vaso e ministrou tudo, né, sobre realmente servir ao Senhor, foi impressionante, né, a unção que Deus derramou sobre aquele irmão, naquele instante, que tocou muito a minha esposa, né, e logo em seguida, ela foi testemunhar no mesmo grupo familiar, e ela compartilhou uma palavra que animou ela a estar indo ao grupo, animou ela a estar, né, naquele instante buscando ao Senhor, né, que foi uma palavra que está em segunda a reis, né, e eu me recordo que a palavra falava exatamente assim, se voltares para a tua casa, jamais verá a face do rei. Então, ali, Deus foi direto e reto com ela, e eu vi o Senhor honrando, né, realmente, assim, tudo que Ele tinha para fazer. Amém, irmãos? Amém, com certeza, são muitas experiências, e você vai saber um pouquinho mais dessas experiências, da vida desses irmãos, jovens, casados, já com uma filha, logo após o nosso break comercial. Quinta ao vivo.